Seja muito bem-vindo! É um prazer enorme te receber aqui hoje no primeiro dia de uma jornada que pode ser uma jornada muito agradável, que pode se transformar naquilo que na filosofia clínica integral a gente costuma chamar de um dado divisório na sua vida, uma coisa que acontece e que vai marcar você profundamente para o resto da tua trajetória existencial. Mas você tem que ficar atento a uma coisa, você não está na frente de um profissional da autoajuda, aquele profissional de esse curso vai mudar a tua vida, esse curso vai ser espetacular, você vai adquirir ferramentas, esse curso vai te provocar, esse curso vai fazer com que você reveja vários pontos de vista, esse curso vai fazer você pensar talvez em coisas que você ainda não tenha pensado, mas eu posso estar me equivocando também, porque você pode ter uma enorme bagagem, uma bagagem filosófica, uma bagagem existencial. Eu não sei, esse curso está sendo ofertado para todas as pessoas que têm verdadeiramente aquele ímpeto de buscar a verdade, de se elevar espiritualmente, de se elevar intelectualmente e acima de tudo, de angariar cada vez mais habilidades para vir lá no futuro, quem sabe ajudar pessoas a pensar melhor, a solucionar vários dilemas existenciais. Primeiro encontro de 12 meses, 12 meses que a gente vai ficar junto, são aproximadamente 200 horas, hora cheia, não é hora relógio não, e a gente vai ter que conversar como que a gente vai organizar todo o teu estudo. Mas mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a tua confiança, muito a tua inscrição nesse curso, eu espero verdadeiramente eu e todos os professores que passarem por aqui estarmos à altura das vossas expectativas. Bom, essas primeiras aulas, essa sequência de aulas, de boa-vinda, de introdução, de histórico inclusive da formação, vão tocar em assuntos que são, acho que, importantíssimos para que a gente possa se preparar e se planejar para extrair o que há de melhor de toda essa jornada que está por vir. Então eu escrevi algumas coisas aqui para não me perder, a primeira coisa já foi, parabéns, você hoje inicia verdadeiramente uma jornada que pode mudar a sua vida. A segunda coisa que eu acho que é bem bacana nós falarmos é a respeito da trajetória profissional daquelas pessoas que passarão por aqui. O curso, como você vai ver, ele é praticamente todo ministrado por mim e pelo professor Fábio Blanco, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Episodicamente vão aparecer alguns convidados, como por exemplo o professor Herbert Passos Neto, que é um queridão e que vai dividir conosco grande parte aí da sua sabedoria, da sua experiência na área de orientação filosófica familiar. Mas é sempre muito bacana, como eu falei, olharmos para trás e falar, puxa vida, como é que foi a jornada desse profissional que vai me pegar pela mão e que vai me conduzir durante esses 12 meses. Eu peço inclusive para você a tua confiança. Eu peço que você confie no tutoriamento que eu vou fazer de você. Vou pegar verdadeiramente você pela mão, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias, a gente vai sanar dúvidas, mas no começo talvez você possa se sentir meio confuso, porque nós vamos falar de uma multiplicidade de saberes. E essa multiplicidade de saberes, ela esteve presente em praticamente toda a minha vida. Eu vou contar rapidamente para você algumas experiências profissionais que eu tive. Bom, primeiro que eu fui um aluno relapso, eu fui um aluno muito mauzinho, por incrível que pareça. Eu fui expulso, inclusive, de alguns colégios. Eu olho para trás hoje e não sinto absolutamente nenhum tipo de orgulho, muito pelo contrário, eu sinto vergonha. Já me confessei, já me perdoei, mas a verdade é que eu fui um aluno bastante relapso, meio revoltadinho. Mas eu tinha uma coisa que eu não sei bem de onde veio, talvez um estímulo do meu pai, que tinha uma biblioteca muito bacana na sua casa, estímulos de alguns mestres, vamos dizer assim, pessoas que me influenciaram. E desde pequeno eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito autodidata. Então, todo aquele conhecimento que eu não conseguia angariar no estudo, na escola, eu de certa maneira fui compilando com os livrinhos que eu fui lendo no decorrer da minha vida. Num determinado momento eu me apaixonei por surf, e eu surfo até hoje, esse esporte que é um esporte que faz parte integrante da minha vida. Eu fui surfista profissional durante um tempo. Depois de um determinado momento eu falei, caramba, será que eu quero viver profissionalmente disso, ou será que eu quero simplesmente surfar para o prazer? Quando eu comecei a entrar nesses dilemas, eu falei, puxa vida, eu preciso arrumar algum tipo de emprego. Eu fui ser mergulhador. Eu fui ser mergulhador profissional. Nossa, que glamour da nuca. Mergulhador profissional. Sabe pião de construção civil? O que ele faz de mexer com cimento, de carregar madeira, de fazer trabalhos muito pesados? É isso, embaixo d'água. Mas eu também fui guia turístico de mergulho e levei muitas pessoas para paraísos, mergulhar e viver ali naquele ambiente submarino que realmente fez parte integrante da minha vida. Paralelamente a isso, meu pai sempre falava para mim, filho, você precisa ter um plano B. E é aquela hora que você tem que escolher uma profissão. Surfista profissional que eu era, mergulhador também que era, falei, vou fazer educação física. Ledo engano. O fato de você gostar de esporte não significa necessariamente que você será um bom professor de educação física. Mas foi lá nessa faculdade de educação física, a primeira faculdade que eu fiz, que eu conheci um professor absolutamente incrível, genial, que eu guardo no meu coração até hoje. Professor José Estevam Ribeiro Neto. Ele era professor de fisiologia humana. E eu me apaixonei, eu me encantei pela fisiologia. E eu comecei a estudar aquilo de uma maneira muito voraz, muito voraz. Acabei me formando em educação física e exerci dentro da educação física uma quantidade enorme de trabalhos. Eu fui coordenador de academia, dei aula de ginástica, dei aula de musculação. Eu criei a primeira escola de surf do país, que existe até hoje aqui em Santos, que é a terra onde eu fui criado. Fui técnico de natação, fui preparador físico. E depois de um certo tempo, eu falei, caramba, eu vou me especializar em fisiologia do exercício. E eu fui para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, fazer um curso de fisiologia do exercício. Acabei me especializando. Fui, inclusive, fisiologista da equipe Paralímpica do Brasil. Da primeira equipe Paralímpica do Brasil foi em 1996, se não me engano. E aprendi muita coisa com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Fiz grandes amigos. Nesse momento, resolvi oficializar em mim um conhecimento que eu já vinha angariando como autodidata. Eu fui fazer uma faculdade de filosofia. Fiz a faculdade de filosofia. Nesse momento, eu já estava ministrando aulas. E daí tem uma característica minha que vocês vão ver em toda a condução desse curso. Eu me esmero muito, eu me esforço muito para estabelecer pontes entre saberes que, para a grande maioria das pessoas, são saberes estanques, como as ciências biológicas, a fisiologia, a neurociência, a neurobiologia, com a própria filosofia, com a sociologia, com a antropologia. Nesse ínterim, eu comecei a administrar aulas em várias faculdades. Várias faculdades. Eu dei aulas de pós-graduação no Brasil todo. E eu dava aula para curso de medicina, de enfermagem, de administração, de gestão portuária. Exatamente por causa dessa minha formação meio, vamos dizer assim, esquizofrênica, polímata, eu tinha sempre a possibilidade de adentrar em algum curso para dar ou filosofia, ou fisiologia, ou preparação física, ou biologia. Enfim, eu fui absorvendo muita experiência nesses 38 anos de docente no ensino superior. Eu pendurei as minhas chuteiras do ensino superior há quatro anos. A gente vai conversar sobre isso porque é algo importantíssimo que diz respeito ao conhecimento. Vamos nessas próximas aulas adentrar essa questão do academicismo. Bom, fim dado tudo isso, eu falei, quero fazer mestrado. E fui, já estava lá na Escola Paulista de Medicina, acabei passando num processo seletivo para um mestrado em farmacologia. Eu fui estudar princípios ativos, princípios que vinham de plantas medicinais, que quando utilizados em idosos poderiam fazer com que eles vencessem o estresse, vencessem a fadiga. E daí eu comecei a estudar muitos mecanismos bioquímicos do cérebro, até que anos depois eu fiz um doutorado na área de neurociências, ou se você preferir chamar de psicobiologia, também lá na Unifesp, no departamento de psicobiologia. E eu fui estudar, veja você, os efeitos da prática da contemplação e da meditação para diminuir o estresse em cuidadores de pessoas com doenças neurodegenerativas. Nossa! De surfista para doutor em psicobiologia foram anos e anos e anos, e permeado por toda essa trajetória. Uma série de leituras, uma série de pequenos cursos que eu fui fazendo, inclusive cursos na área de psicoterapia, cursos que me ajudaram a entender o extremo, o gigantesco poder terapêutico da filosofia quando aplicada num contexto clínico. E quando eu falo clínico, não é um contexto de doença, de clínica médica, mas um contexto de bem-estar geral, de atender as pessoas para, junto com elas, tentar fazer com que elas consigam mergulhar profundamente nas raízes das suas questões, dos seus problemas, das suas deliberações. Então, como você está vendo, eu sou, hoje, aquilo que se convencionou chamar de polímata. Um indivíduo polímata é um indivíduo que gosta de muitas coisas, que bebeu em várias fontes. E ser um polímata não é, necessariamente, algo que me coloca num pedestal de superioridade. Nós precisamos, por exemplo, de dois tipos de profissionais no mundo. Nós precisamos dos generalistas, de pessoas que bebem em várias áreas e tentam estabelecer uma unidade, porque, no fim das contas, tudo está conectado. Mas, como tudo é muita coisa, é muito difícil a gente perceber essa conexão. Mas a gente precisa também dos especialistas. A gente precisa daquelas pessoas que devotaram a vida inteira para estudar um único tema. Muitas vezes, isso faz com que o indivíduo tenha uma certa fragmentação da sua capacidade ampla de consciência. Mas, quando você precisar de um especialista, ele estará lá para te ajudar. Eu acho que todos nós temos alguma experiência na vida de, talvez, um familiar que ficou muito doente. E daí você fala, caramba, quem é o mais especialista nessa doença que pode ajudar esse meu familiar a superar essa patologia? Então, você está na frente de um indivíduo generalista, mas que, com o passar do tempo, exatamente porque tudo isso foi me dando, de certa maneira, uma percepção da complexidade das relações humanas, uma percepção da complexidade do pensamento humano, uma compreensão da complexidade das dúvidas que vão acometer todos nós, na nossa trajetória existencial. Na minha generalização, eu acabei me especializando em comportamento humano, que é algo que eu faço já há muito tempo. Então, sou consultor no mundo corporativo, falo sobre liderança, falo sobre comunicação, sobre linguagem, sobre mediação de conflito. Mas, acima de tudo, hoje, o que eu gosto de fazer mesmo é atender pessoas no meu consultório para ajudá-las, por intermédio da filosofia, a pensar de forma mais consistente nos seus desafios do cotidiano. Eu serei acompanhado aqui por um professor muito querido, chamado Fábio Blanco. Ele vai aparecer ainda neste primeiro módulo e vai aparecer em todos os demais. e ele é verdadeiramente um querido. Eu vou contar a minha história de aproximação com o Fábio Blanco e como que nós desenvolvemos esse curso de formação em filosofia clínica integral e orientação filosófica familiar na versão online, porque já existiram 25 turmas na versão presencial, versão de 360 horas, que já foi, inclusive, oferecido como uma pós-graduação Lato Senso. Mas isso fica para a nossa próxima aula, que eu vou fazer uma introdução a essa formação que você acaba de iniciar comigo. Por enquanto, seja muito, muito, muito bem-vindo e eu espero que ao término dessa formação você verdadeiramente consiga atingir tudo aquilo que você veio buscar. Então vamos lá, próxima aula, a introdução à formação.